Pessoal, vai começar o momento da verdade. Delícia mudou e vai mudar a sua vida também. Promoção mude de verdade com a Nova Delícia. Concorra uma reforma incrível na sua casa, a um carro zero quilômetro e mais centenas de bala e compras no valor de 300 reais. Compre a Nova Delícia. Cadastre seu cupom fiscal no site e participe. Experimente a Nova Delícia. Muito mais cremosa e saborosa. Nova Delícia, uma delícia de verdade. Nova Delícia.